Oi, Marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha Fala, pessoal, aqui é o Lucas Peãozinho no baú Ah, que isso, voou Ah, tá, aqui tem isso E gente, a gente tá aqui de volta no Murder do Minecraft Porque a gente tá com aquela saudade de desfaquear Desfaquear pessoas, é que horrível, mentira Não, não entrou não, na verdade é isso mesmo Galera, a gente quer ver aqui testar nossos poderes psicopadinho e psicopadinho E vamos ver, o que que rola Galera, os últimos aqui normalmente foi o que gravei Eu tava até que numa onda boa, não tava nos meus melhores, mas não tava nos meus piores Mas agora vamos ver a Dinha, como que a Dinha se sai Faz um tempinho, eu sei que vocês querem, então tá aí Vai deixando aquele like lindo, maravilhoso Porque a Dinha é no comando É isso aí, galera, e bora começar Eu sou a Trey, vamos lá que eu sou a Trey Nossa, já nasceu mais Eu sou a Natalina ainda, eu sou a Natalina A minha esquerda é a Natalina A minha não, a minha ali é o pai de girls O que você tá fazendo aqui? Você é o quê? Você é o quê? Eu, você é o quê? Eu sou inocente, inocente normal Inocente, inocente, inocente Inocente da inocência Eu sou inocente com uma arma Sou xerife, Momo É, digamos que sim Você é a mãe herdeira? Não, eu sou, sou um xerife Amor, você ficou suspeita agora que você está falando Eu falei, eu sou inocente com uma arma Eu falei, eu sou o xerife, é digamos que sim A carinha se roubou, você roubou a minha esmeralda A carinha é louca, velho Não, eu sou inocente com uma arma Inocente com uma arma é o xerife Não, parabéns, Momo Onde que você tá? Como que você é? Como você falou que é o seu nome? Eu sou meu pai de girl Tá, cabelinho vazinho e tal Pá, beleza Você é esse aqui? Ast Woods? Não, eu sou o Trey Trey, Trey, Trey Como é o seu, então? Eu não falei o meu nome Porque eu segurei shifts Não, você segura shifts não Segura tabs Ele aparece ali as pessoas aí Você não sabia disso, Momo Não, eu sabia mais Aparecer as pessoas aí Eu sei Eu sei disso Gente, eu tô Pera aí, essa partida minha tá péssima Eu simplesmente não achei uma esmeralda até agora Não, eu não Eu tô na verdade Mas eu nem matei a pessoa Eu parei de ter matado lá Não, alguém já tinha conseguido a arma E eu ainda nem esmeralda tinha Eu tô com quatro esmeraldas Não posso falar nada Eu nem esmeralda tinha Nossa, mas era É a minha hora de brilhar Não, deixa eu só falar uma coisa aqui, tá? Hoje é dia Tô vendo que eu vou tá péssima Eu vou morrer Eu... De susto hoje Você não morreu hoje, meu irmão Pede pro lado bom Vou morrer, mas Mataram o cara Alguém já tinha pegado a arma Eu nem esmeralda tinha Você tem noção disso? Ih, ih, ih Ih, ih, ih Sobremesa middle Você é sobremesa middle Você é o que, mamãzinha? Sou inocente Demorou pra responder, hein? Demorou pra responder Demorou pra responder Demorou pra responder Eu sou meio lenta mesmo Oi? Eu sou meio lenta mesmo Ah, duas esmeraldas Como assim? Eu não achei nenhuma ainda Meu Deus, eu já achei o morto Já achei o morto Meu pai, como assim? Oi, o murder saiu O murder saiu O murder saiu O murder saiu Então ele vai escolher um novo murder Peraí É você, Lucas? Vamos ver Não, ele já escolheu? Acho que já Se ele já escolheu, não sou eu, não Se ele já escolheu, não sou eu, não Nem eu Porque eu não Porque não me escolheu Porque eu nunca sou escolhida Meu Deus, vamos lá, Lucas Vamos lá, vamos lá Tá, tô com três esmeraldas, mamãzinha Eu tô com duas Eu tô com três Tô com três esmeraldas Tem alguém aqui perto de mim Que eu tô ouvindo barulhos Você tá ouvindo barulhos? Não gosto de barulhos Barulhos Ah, meu Deus, tô ouvindo tiros Eu também Não, isso não é tiro, não Isso é a facada É a facada É a facada É a facada É o que eu sou I'm next to the murder O que falou I'm next to the murder Eu ouvi Quatro esmeraldas Eu vou pegar uma arma Vou pegar uma arma Lucas, você está armada e perigosa Olá, minha ajuda Eu tô sem armas Onde é que você tá? Eu tô dentro da estação lá Dentro do negócio Lá em cima Cara, isso aqui tá muito confuso Tipo, eu não faço a menor ideia De que pode ser um murder Nem eu Eu acho que é o Bacon Bear, mamô O Bacon Bear? Por que o Bacon Bear? Eu acho que é o Bacon Bear Porque parece que eu vi ele corredinho Parece que ele tava corredinho É ali, ele ali Eu tô vendo o Bacon Bear ali Você tá aí, mamô Você tava no mesmo lugar que eu tava Com você Não É o Bacon Bear? É o Bacon Bear? Ele tá atrás de mim, babazinho Ele vai me pegar, é ele Só mamô, fala Mas é ele, babazinho Não, mamô Vem comigo, vem comigo Eu não tenho certeza É que ele tava meio que suspeito Ele não tentou me matar Ele tá bem suspeito Mas eu também não tenho certeza Se ele é ou não Vamos ter que ficar com calma, mamô Você tá bonitinha Tem uma esmeralda ali, mamô Pega ali, tem uma esmeralda ali Opa, deixa eu pegar Deixa eu pegar Pega, 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 pega Aqui Opa, tá armado também, mamô É nóis Eu não vou sair Eu vou matar Eu vou, se eu morrer, você vem Se eu morrer, você vem Tá, você subiu a escada? Tá livre, tá livre Tá livre, tá livre Tá livre, subi, 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 tá livre Ok, timinho Mano, melhor perseguição do murder, hein Cadê? Melhor, ele subiu, mamô Acho que ele subiu que pra cá Tá livre, tá livre Pode vir, pode vir, pode vir Ele pode ser em qualquer lugar Tem corpos ali Corpices, corpices É ele, mamô Tem alguém lá embaixo Só tem nós, vivo Tem quem tanto vivo Eu não sei, tem mais um corpo, mamazinha Cadê você, mamô? Temos que ficar junto, mamô Tá atrás de você, caramba Quando você foi? Ah, você tá aí Aqui, eu desci de volta Oi Mamô, é ele Só pode ser Porque ele tá deixando um rastro de morte Ele tá deixando muito rastro de morte, cara Não é possível Não é possível Mamô, vem, desce comigo Tô descendo Você fica de olho Não gruda muito, é Porque se ele tiver atrás de nós Alguma coisa assim Ali! Ali onde? Aqui, eu vi um nome Eu vi um nome aqui Mas não é ele não Será que ele mudou de identidade, mamô? Pode ser? Ele pode ter mudado de identidade Ai, mamô, e agora? Não sei Peraí, mamô Alguém de nós vai ter que ser Com um bote expiatório Se acabar o tempo Nós sobrevivemos Então, tipo, enquanto ele ficar Nesse jogo de gato e rato Pra gente, é vantagem Eu vi o nome passando pra esse lado aí, mamô Eu vi o nome passando pra esse lado aqui Eu vi o nome passando Hoje eu vi o nome passando Pera, mamô, cadê você? Eu tô aqui Tô aqui, tô aqui Não vai sozinha, não vai sozinha Porque o que é o pior? Dá medo de você atirar e matar errado, né? Eu não quero matar o inocente de novo Mas, mamô, eu acho que só tem nós e eu assassino Eu acho que sim Eu acho que só é Porque, mamô, olha os corpos É, os corpos Mano, só tem corpos Cadê ele, velho? Eu acho que ele foi pro esse lado aqui Porque eu vi o nome passando ali Roxo O nome roxo passando Pra esse lado, mamô Nós nos separamos Oi, tô aqui, mamô Tô aqui, tô aqui Ai, meu Deus, que susto Sou eu, mamô Tô cabia surda Que sacajaca Meu Deus, peraí Mamô, ele tá fazendo a gente Cadê esse cara, mano? Ele tá brincando de gato rato com a gente A gente tá brincando de barata tonta com a gente Não gosta de jogo Ó, upgradei a minha arma Tá, versão 2.0 Oba, isso é bom Mas eu não achei nem mais nada Esse cara tá brincando muito com a gente Eu sei, mamô Só que, por enquanto, isso é vantagem pra nós Porque... É, a gente vai ganhar É, a gente vai ganhar Mas, mamô, eu juro pro Senna Que a gente tá descendo Eu vi uma... Ele ali dentro, ele ali dentro Ali! Eu vi esse nome que eu vi Tô vendo ele É ele, mamô Mamô, espera ele vir É ele, ele Meu Deus, eu errei Mamô, eu errei também Mamô, eu errei Isso aí Olha, só tem que lhe dizer uma coisa Nós dois errei Eu errei Nossa, nossa Vem do céu Que nobres, hein Porque, mano do céu Mamô, mas isso aí, mamô É a tensidão É o nervosismo Nossa, gente Que partida mais tensa Nossa, meu coraçãozinho ficou Nós dois, juntos Perseguindo o cara E cadê, cadê Não veio, não vai Nossa Nossa, foi muito emocionante Foi muito boa Muito boa mesmo Eu sou a T-T-Cat 23 Sei lá o que das coisas Eu sou a... E temos uma esmeralda garantida Meu Deus, eu vou morrer After the cast Como? After the cast After the cast Eu não sei falar esse nome Não é mal, né, mamô Não é mal Tá, peraí Tô bem aqui Tô de boa por enquanto Você é o que, mamô? Aliás, eu não perguntei, né Só pra ver se eu consigo identificar A mentira em suas falas Corrível Você é inocente, mamãe Tá As always Isso aqui Ai, meu Deus Isso aqui Ah, não Isso aqui é a Poison Ah, eu morri, mamô A maioria dele é a Poison Banana Sério? Poison Banana 3, 2, 1 É você, né? É você, né? Nossa Nossa Eu liodei Eu fiz esse compadinha Nossa, que ódio que eu tenho de você A minazinha ali não viu Mas quase que ela te viu Quase que ela viu Porque esse cara Ah, Stampy, ela tem arma ali Nossa, mamô Estampy tem arma? Você é muito maledicente A carinha ali, ó Acho que esse carinha ali viu Não viu nada Acho que ele viu Viu nada Acho que ele viu Não, ele meio que Não, não Cuidado, cuidado Tem um carinha bem aqui, mamô Na salinha do lado Tem um em cada salinha Olha ele ali, ó Nossa, mamô Sério que você fez isso? Você sacou a espada ali no meio Ai, mas eu fiquei ali De trás de mim, viu? Matei também Meu Deus do céu Matou ainda Que sorte Você não tem? Ai, fala a boca aí Falando meu nome ali Ô, sororoso Seus bandeto duro Nossa, matei dois Vai ter dois ao mesmo tempo Peraí, vamos ver Tem quantos vivos Tem quantos vivos Olha pra mim Olha pra mim Nossa, tem quatro vivos ainda Pra você matar Ah, não vou conseguir matar todo mundo É, não sei, mamô Onde eles estão? Onde eles estão? Vamos ver Um tá bem aqui no meio Um tá bem aqui no meio Não tem ninguém ali em cima Ela tá agora nessa salinha ali do lado Ih, mas já foi Ui, morre Matou, matou Matou Se tivesse uma arma Tem matado Porque a arma não funcionou Nossa, mamô Tá, faltam três Tá, faltam três Tem um no salão ali do meio No salão, no salão comunal Tem no salão comunal Vou lá então Tem Você não trocou ainda de identidade? Não, não tenho Não tenho coisas suficientes Ô, esse mapa é difícil de pegar a esmeralda Vai, mamôzinha Vamos lá Aqui, eu tô no salão comunal Não tem ninguém aqui não Não, acho que ela entrou nessa salinha aqui do lado Aqui, ó Ela tá lá em cima, eu acho, mamô Ela tá lá em cima? Ela tá lá em cima Eu trocou de identidade, velho Mas se você acha uma esmeralda pra mim Falta uma só Ela tá vindo aqui, mamô Ela tá na sala do salão comunal de novo Tá no salão comunal de novo É stamp pepsi Mas ela tem arma, viu? Cuidado É que ela não tá caindo na mão Mas ela tem arma Não tem mais Não tem mais Nossa senhora, psicopadia Tá louca, psicopadia Tá louca, psicopadia Afritano, vamos ver Tem um carinha que tá lá em cima Nossa, mamô Eu tô muito tensa, mamô Eu tô muito tensa Tem um carinha que tá lá em cima Naquelas partes lá de cima Totalmente louca E tem uma minazinha Que tá aqui no segundo andar, mamô Ela tem arma, ela tem arma Olha pra mim Olha pra mim Ela tá no segundo andar do salão comunal Ela tem arma, olha pra mim Deixa eu ver Ela, não Ela tem três esmeraldas Ela não tem arma, não Ai, meu Deus do céu Não pode subir atrás dela Vou lá Aí, sobe aí Mas vai com calma, mamôzinha Tá Vai com calma, mamôzinha Ela vai correr Ela vai correr, ela vai correr Ela vai correr Ela desceu, ela desceu, ela desceu Filha da mãe Ela desceu E ela entrou ali na sala Meu Deus do céu Vai, mano Nessa salinha aqui do meio aqui, ó Eu tô vendo você, filha Não adianta se esconder Adeus Ó, tia, mamôzinho Você mentiu pra mim Ela pegou agora A história dessa menazinha aí não mata, mamô Nossa, pra ele ter me matado Ela me matou Eu tava indo de frente pra ela, velho Agora falta só o carinha, mamô Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ele tem arma Ele tem arma Ele tem uma esmeralda Tem uma esmeralda atrás de você, cara Pega, ali tem duas esmeraldas aqui em cima, cara Pega, pelo amor de Deus Não, precisa pra ele pegar? Onde que eu chego lá? Pra onde quer? Peraí, peraí Calma aí Sobe, sobe, sobe essa escada Sobe essa escada aí Agora vira a sua esquerda aqui, ó Esquerda Direita, esquerda, mamô Esquerda é o outro lado, mamô Ele tá bem aqui, ó Ele tá bem aqui, a sua esquerda A hora que você subir a sua esquerda na escadinha Oi Você não sabe o que é esquerda, Amanda? Meu Deus do céu Essa vitória é minha, hein Essa vitória é minha, hein, marmodinha Essa vitória é minha Eu nunca lhe ajudo Eu só lhe ajudei hoje Porque a marmodinha precisa refazer a sua lenda Então Que isso fique bem claro Que isso fique bem claro Mamôzinho Eu fiquei tensa Essas partes estão muito tensas Estão me deixando dor de barriga, mamô Tá tremendo aqui Eu tô vendo Ah, eu tô até caindo aqui Eu tô até caindo Sabe, gente Você esquece de dyslexia? Dyslexia Você fala esquerda, ela vai pra direita Você fala assim, ela vai pra baixo Eu tenho problema com o direito e esquerda Dá licença Oi Quem é você, mamôzinha? Eu sou Fire's Lord Deixa eu ver se existe Eu sou a feitiçã Opa, opa Essa tem uma esmeraldinha da paz aqui Eu roubei Eu não tenho esmeraldinha Aí, esmeraldinha da paz Esmeraldinha da paz Esmeraldinha dela Opa Opa, mamô Eu vi quem é o exaceno Quem? É o cara de azul Meu pai do céu Que cara de azul? Eu não sei, mas ele tá vindo Ah, ele matou Esse cara de azul ele matou, mamô? Buffy of banana Não Buffy da banana Como você sabe que o nome dele é Buffy da banana? Quem disse que eu sei? Você é Buffy da banana, Lucas? Eu não Não Não, mas eu Batei esse carinho Por que você não matou esse carinho? Como que ele não matou esse carinho? Eu fiz isso numa também Eu pensei que tinha matado Mas não tinha matado não Ele tava ali parado Eu passei a espada nele E fui no outro A hora que eu vi Ele tava vivo ali ainda Eu acho que ele Ele roubou você, mamô Você foi chitado Fiquei triste agora Hoje é seu dia Hoje é dia da psicopadinha Exatamente, galera E assim que a gente Termina aqui Este vídeo Sendo o meu dia maravilhoso Ah, mamô Não fale assim não Você que matou o cara lá Que cara? O cara lá que Não, eu lhe ajudei pra caramba Eu sei, mas o dia foi seu Querendo ou não Foi dia da psicopadinha Aquilo morreu e eu morri, né? Fazia tempo que a psicopadinha Eu não superava o psicopadinha Eu preciso treinar, gente Isso não pode ficar assim É isso aí, galera Um grande abraço E fui Tchau, gente E até o próximo vídeo